A situação da saúde pública em Teresópolis vem se agravando ao longo dos anos, o SBT Cidade vem acompanhando de perto o drama da população de lá, então veja só. Há dois meses estivemos em Venda Nova, zona rural de Teresópolis para mostrar as condições da unidade de saúde do distrito. De acordo com os moradores da localidade, os problemas continuam. Ao posto de saúde, criticamente é a mesma coisa, não tem médico, não tem previsão de médico, a gente pergunta, não tem previsão, não tem, depende da resposta da secretaria. Com a falta de médicos no posto, a UPA é a única solução, mas por lá a situação também não é das melhores. Eu não tinha como fazer o exame também, porque disse que o laboratório não estava funcionando para fazer o exame, eu tive que pagar médico, sem ter como pagar, mas aí minha filha me emprestou o dinheiro para não poder pagar, não temos condições de nada aqui na cidade. A Nora de Vera trabalha na lavoura e acabou sofrendo contaminação por agrotóxico. Ao procurarem atendimento na UPA, se depararam com um cenário complicado. Ela não teve soro para tomar, ela só tomou o fernegan, para tirar o... como que se diz? Para amenizar, né? E não teve soro para tomar, você vê, ela está com sono, não teve lugar para tomar, para ficar deitada, para tomar o medicamento, não teve soro para tomar. E eu estava sentada com ela ali fora justamente, porque aqui dentro você não consegue ficar, tem um cheiro estranho e muito quente. Além da falta de medicamentos e de outros insumos, os pacientes também reclamam do mau cheiro aqui na unidade de pronto atendimento. Para se ter uma ideia, o odor é tão forte que fica difícil até ficar do lado de fora. O esgoto que corre o céu aberto por baixo do interior da UPA, que é um mau cheiro danado no interior da UPA. É um mau cheiro, o atendimento demora. Olha, nós entramos em contato com a Prefeitura de Teresópolis, mas até o fechamento da nossa edição não obtivemos retorno.